Olá, eu sou o Zebait, e se você é como eu e ama futebol, já deve ter se perguntado o que aconteceu nas Copas do Mundo FIFA de futebol anteriores? Sendo assim, te convido a embarcar nessa viagem histórica na qual eu estarei narrando a história de cada edição da Copa, desde 1930 até a atualidade. Se acomoda na cadeira, pega a pipoca e vem com a gente! Em 1938, a crescente tensão que antecedeu a Segunda Guerra Mundial serviu de pano de fundo para esse mundial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FIFA decidiu que a França seria anfitriã do Mundial. Logo, a candidatura da Argentina foi rejeitada. A FIFA alegou que o torneio seria uma excelente oportunidade de mudar a imagem dos países europeus. O Uruguai ficou de fora desse mundial por motivos relacionado ao descaso que os europeus demonstraram pela Copa de 1930, sediada por ele, na qual muitos países não participaram. O link do vídeo do Mundial de 1930 está na descrição, quando acabar esse vídeo aqui, assista lá e entenda tudo. A Argentina também não participou em 1938. Foi nessa edição de 1938 que, pela primeira vez na história, tanto o vencedor da edição anterior, a Itália, quanto a seleção dona da casa, foram, automaticamente, classificados para competição. Nesse mundial foram inscritos 36 países para as eliminatórias. Essa Copa Brasil se classificou com a desistência da Bolívia. Outra curiosidade é que essa Copa registrou a pior média de público até hoje, aproximadamente 21 mil torcedores por partida. A França e a FIFA queriam distanciar o máximo possível o evento de ideologias políticas, diferente da Itália, anteriormente. Contudo, alguns países boicotaram o Mundial não participando por motivos políticos. A Espanha, submersa na Guerra Civil, também ficou de fora. O Japão, em guerra com a China, desistiu de disputar as eliminatórias, o que classificou automaticamente seu adversário, as Índias Holandesas, que se tornou o primeiro asiático numa Copa do Mundo. A Áustria conseguiu se classificar, mas, há 80 dias da abertura da Copa, foi anexada pela Alemanha e também não participou. Depois de tanta treta atrás de treta, a bola rolou, finalmente. Mas, ainda teve mais treta. Nas quartas de final, Brasil e Tchecoslováquia empataram por 1 a 1, em um dos jogos mais violentos da história. A Batalha de Bordeaux, que teve 3 expulsões, 14 contundidos, e 2 tiveram fraturas, Frantisek Planica e Oudrich Negev. E ainda há, pessoas, que dizem que o Pelé só jogava daquela forma transcendental, comparando ele com outros jogadores, porque os adversários não eram duros o suficiente com ele no tempo que ele jogou. Ora, faça-me o favor. O futebol do passado era muito mais brutal. Braços quebrados e pernas torcidas são inimagináveis no futebol moderno. Seriam eventos trágicos, muito raros de se ver hoje em dia. Mas, no passado, eram comuns. O Pelé, já consagrado como rei do futebol, jogando Copas do Mundo, apanhava muito, ao ponto de sair carregado do campo. Imagina no início da carreira. O fato é que o Pelé era tão genial e fenomenal que, ao vermos ele jogar, parece realmente que era muito fácil para ele. Só que não. O Pelé era estupidamente caçado em campo e apanhava muito. Porém, ele era o Pelé, e nada disso impediu o seu futebol de aparecer para o mundo. Fica aqui nossa admiração ao rei. E, se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero, de coração, agradecer por sua audiência e te pedir um abraço. E, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo, pois assim você nos ajuda no nosso trabalho e, com isso, o YouTube percebe que nosso conteúdo, além de ajudar pessoas, é um conteúdo maneiro. Combinado? Então, vamos continuar. No jogo, após a batalha de Bordeaux, a vitória foi brasileira, por 2 a 1. Apesar da simpatia da torcida francesa pelos brasileiros, a esquadra azul reliminou a sensação sul-americana e decidiu a Copa contra a Hungria. Vitório Pozo se tornou o único técnico a conquistar duas vezes a Copa do Mundo. Mas nem tudo são flores. O público vaiou muitos bicampeões, principalmente depois do capitão Meaza fazer a saudação fascista, após receber o troféu do presidente francês Albert Lebrun. Os torcedores talvez fossem menos hostis se soubessem o teor do telegrama mandado por Mussolini aos jogadores, que diziam vencer ou morrer, vencer ou morrer. Simples assim. Perceberam, né? Ser jogador, nessa época, era complicado. A situação era tão evidente que o goleiro húngaro, Antal Sazabó, que perdeu a final desse Mundial, para a Itália, teria declarado o seguinte. Levei 4 gols, mas salvei a vida de 11 italianos. Numa referência direta ao líder fascista italiano, Benito Mussolini, que teria dado, aos jogadores italianos, o famoso ultimato. Vitória ou morte? Deus me livre! Garanto que esse ditador e o Pablo Escobar teriam sido melhores amigos. Ainda bem que viveram em épocas diferentes. Esse Mundial teve 18 jogos, com 84 gols marcados. A artilharia ficou com o nosso inesquecível Leônidas da Silva. O brasileiro marcou 7 gols, reconhecidos pela FIFA. A campeã foi a Itália. E vou dizer para vocês, essa Copa do Mundo teve recorde de tretas. E olha que nós deixamos de fora muitas outras que julgamos ser menos relevantes, para que o vídeo não ficasse muito grande. Com isso nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima Copa de 1950, com direito a vídeo bônus explicando por que não houveram Copas do Mundo por 12 anos.